E isso muda muita coisa para a gente do ponto de vista de negócios ou do ponto de vista de geração de demanda. Antigamente a gente tinha aquele horário de alcance absurdo que a gente chamava de horário nobre, que acontecia entre as 8 e as 10 da noite. Hoje o horário nobre acontece a qualquer momento, durante o dia todo. Graças ao celular. Por quê? Porque ele está com a gente durante todo o dia. Isso cria novas oportunidades. Eu tenho alguns clientes que são varejo, normalmente eles faziam aquele anúncio à noite na televisão para encher a loja no dia seguinte. Continuem fazendo o anúncio na televisão para encher a loja no dia seguinte, mas você tem várias oportunidades para realmente trazer o cliente mais perto da sua loja, ou baseado em alguma categoria específica que você tenha interesse, ou mesmo aumentar a frequência do que você fez na televisão, durante o dia, porque você tem um horário nobre o dia inteiro. Estamos conectados todo o tempo. E como é que funciona essa experiência? Esse é um dado do Comscore. O outro era do e-marketier, que eu falei que era do Comscore em cada momento. 88%, segundo o Comscore, 88% do tempo, ele é usado em apps, né? A gente está em apps no celular. E são 27 apps usadas por mês. Claro que existem as apps favoritas. Então, existe uma concentração em algumas apps. E aí, por sorte, Facebook e Instagram estão lá, superfortes. Mas, a gente tem a declaração de que 76% das pessoas usam como app mais... Entre as mais frequentes, o Facebook, 36% o Instagram. E aí, vocês veem os outros números dos outros aplicativos. Eu vou falar mais de Facebook e Instagram aqui hoje. Então, para dar alguns números para vocês, não sei se todo mundo conhece isso, o Facebook hoje tem 105 milhões de usuários no Brasil. 105 milhões de usuários é mais de metade da população brasileira. Então, graças a este dispositivo mobile e o interesse das pessoas em redes sociais, hoje a gente tem no meio digital uma mídia de massa. Então, se o Facebook, um dia do Facebook fosse um programa de televisão, ele seria o programa de maior audiência. Por quê? Porque diariamente a gente tem só em dispositivos móveis 70 milhões de pessoas. São 69 milhões, precisamente, de pessoas que se conectaram ontem no Facebook via dispositivos móveis. É 90% dos nossos usuários usam o Facebook pelo celular. Então, é um número bastante alto. E a gente tem 95% de penetração entre os internautas. Quando a gente olha para o Instagram, o Instagram é diferente do Facebook como produto. O Instagram tem crescido a taxas de 1 milhão de novos usuários por mês. E qual que é a diferença? Normalmente, no Facebook, você tem uma relação, né? Você segue e é seguido. No Instagram, nem sempre você é seguido por quem você segue. Porque você segue os seus interesses, você segue as celebridades. São as coisas que te interessam. É o que a gente chama de inspiração visual. É o que a gente chamou. Obrigado.